Em o silêncio das cacimbas dentro da alma E a inconstância das enchentes e dos amores Com a beleza de uma noite terna e calma Quando a lua vem beijar os seios das flores E na doçura de algum beijo que se abrande Ela é luzeiro para as noites de escuridão Quando a amargura vem nublar o céu da boca A alma é poncho para brigar o coração Quando a vida faz rascunho dos dilemas E a saudade é barco errante navegador Nas entrelinhas mal escritas dos poemas A alma singra deslizando na minha dor Nas entrelinhas mal escritas dos poemas A alma singra deslizando na minha dor A alma singra deslizando na minha dor Tenho na alma a força bruta das enchentes E a nobreza de um lorde quando quer Se provocada traz-me a ira dos tiranos E tão delicada quando ao amor de uma mulher Às vezes traz a incerteza dos sonhadores Esses que vagam pelas noites meio em vão Buscando um cais para ancorar um remanço Que alma é vida, tempo e sonho e solidão Quando a vida faz rascunho dos dilemas E a saudade é barco errante navegador Nas entrelinhas mal escritas dos poemas Nas entrelinhas mal escritas dos poemas A alma singra deslizando na minha dor Quando a vida faz rascunho dos dilemas Quando a vida faz rascunho dos dilemas Na minha dor Na minha dor A alma singra deslizando 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 na minha dor